Fala pessoal, vocês estão bem? Beleza? Zelão na área e hoje estou aqui dentro da Steam. Eu achei um joguinho top, se por engano, assim como sem querer, tropeçou, sabe? Eu achei um jogo top. Deixa eu botar ele aqui pra vocês verem. Ele está na promoção na Steam. Eu falei sobre ele em um vídeo anterior. Está a R$9,00, já está aqui. Inclusive, fiz até análise. Ele está a R$10,00. E, meu, pixelado, topzinho, pra quem curte um jogo retrô aí. Mistura de Minecraft com Zelda, com Tibia. Dá pra jogar online, dá pra jogar offline, né? Aqui, ó. As sprites dele aqui, ó. Entendeu? Lembra muito o Tibia antigo. Ó. Lógico que ele tem o seu estilo próprio, né? Como vocês veem aí, essa parte aqui dos coraçãozinhos e das comidinhas que lembram Minecraft, né? É... Ó. Tem as construções. Você pode fazer... Olha, dá pra pôr até as vaquinhas aqui, ó. Dá pra... Dá pra... Legal, mano. Dá pra você colocar as vaquinhas aqui pra reproduzir. Estilo Minecraft mesmo. Você faz sua cama. Entendeu? Então, é bacaninha. Bacanudo. Ó. Estou escuro aqui, gente. Desculpa, tá? Minha lâmpada queimou. A lâmpada que eu coloco. Olha, meu. Dá pra pôr o coração aqui duas vezes aqui, ó. O cara quando fica poderoso. Caraca. Olha. Entendeu? Então, ele tem magia. Então, você... Meu, olha só o estilo do jogo. Tem a bruxa, tem as bruxas, tem os goblins. Mano, muito legal. Vale a pena ver. Entendeu? É... Deixa eu botar aqui só um. Não, filho de Deus. Aí, ó. Olha só. Você pode construir a sua cidade. Você pode fazer... Além de construir casas, você pode fazer aqui, como dá pra ver, um local pra você colocar sua horta, né? Fazenda. Explore o mundo. Enfim. Bacana. E hoje eu tô com ele aqui. Cadê? Vamos pôr ele aqui. Desculpa aí. Vocês veem a minha área de trabalho. Tá aqui. A música, inclusive, lembra... O... Minecraft, né? Feito 100%. Volume do clima. Deixe em 20 mesmo. Mexe no que tá quieto, não. Salvar. Beleza. Voltar. Eu tô com esse mundo aqui. Mundo do zelão. Mas, como eu vou gravar um vídeo aqui com vocês... Deixa eu arrumar aqui. Como eu tô com... Gravar aqui um vídeo com vocês... Vamos fazer um novo mundo. Começar do zero. Tá bom? Deixa eu randomizar aqui. Cara, estranho. Não. Olhos padrão. Zelão. Já tem um zelão lá? Cabelo. Ó. Top. Cor da pele. Olhos. Beleza. Santo Amaro. Vou colocar esse nome aqui. Né? O nome do fichuzaí vai ser Santo Amaro também. É o lugar onde eu moro próximo. Cidade de São Paulo aqui. Sou na sul de São Paulo. Continuar. O que que é isso? Não sei o que é isso, mas... Configurações do mundo. Ilha de geração customizada. Eu posso fazer meu próprio. Ride Frequência. O caso de derrubar materiais. Penalidade de morte. É. Posso pôr. Vou deixar. Vou deixar normal. Deixa eu criar um mundo aqui. Tô começando do zero com vocês. Eu cheguei mais ou menos. Então eu tô aprendendo ainda. Tá? Opa. Chegue perto. O legal é que ele é em português. Cara. Então. Vale muito a pena. Vamos lá. A gente começa aqui com o machado. Pegando as... Tem aqui um tutorial. Siga as setas de instrução. Para aprender como cortar uma árvore. E construir uma tocha. Tá? Aperte E para abrir o inventário. Beleza. Construa sua tocha no menu de construção. Eu posso construir mais? Eu vou construir mais. Vou cortar mais. Porque de antemão como eu vi. Precisa de bastante. É... Ih. Não deu não. Deu. Precisa de bastante madeira. A tocha. Ao contrário do Minecraft. Você só usa ela. Ou só para fazer ela só a madeira. Tá mandando enxergar perto do maluquinho ali ó. Fale com o ancião. Né? O tutorial tá aqui embaixo. E tem aqui em cima também ó. Né? Você tem as duas opções. Duas opções aí. Eu vou fazer igual eu fiz no meu outro save. Eu construí próximo ao rio. Porque dá pra pescar. Lembrando que... O que que acontece? De noite vem os... Zumbis... Te atacar. Assim como no Minecraft. Quem não lembra aí? Quem já jogou? O que que dá pra fazer? Fazer mais? Deixa aí. O que que nós vai fazer? É... Fale com o ancião para aprender a jogar mais sobre o jogo. Vamos lá falar com ele. Pera aí ancião. Ah... O outro... O meu outro save. O riozinho era aqui. Agora esse aqui tá aqui. Vou lá. O ancião tá dizendo. Histórias antigas falam que algumas ilhas contém masmorras com tesouro. E aqui tem as opções. Estou procurando por uma quest. Isso é o número um. Escolhendo dois. Estou procurando por algumas dicas. Três. Explique alguma coisa pra mim. Quatro. É dar tchau. Vou colocar uma. Se você colocar uma bandeira de vilarejo... Se você colocar uma bandeira de vilarejo... Eu irei achar uma quest para você. Beleza. Dar tchau pra ele. Enquanto construa sua estação de trabalho na construção de inventário. Eu vou pular aqui um... Eu vou catar isso aqui porque eu precisava pegar... Uma colocada masmorra. Eu vou construir minha área de trabalho. Dá pra dormir na cama, viu? Dá pra você dormir na cama aqui. Assim como no Minecraft. Eu vou construir minha casa... Aqui, próxima a casa dele. Eu vou continuar essa plantação dele, né? Não, não vou não. Não vou não. Vou pôr minha casa onde? Será que dá pra dar zoom? Não dá. Ah, tá. Você pode mudar aqui, ó. No scroll. Dá pra chegar com meu mouse. No scroll do mouse, você seleciona qual objeto você vai usar. Eu acho que eu vou construir minha casa próxima à casa dele. Ah, a vaquinha ali, ó. Tá vendo? Vaquinha, ovelha, o caçador ali. Vamos falar com o caçador. Peraí, caçador. Deixa eu falar contigo. Quero comprar algo. Eu quero vender algo. Você vai se juntar ao meu vilarejo? Isso são as opções, né? E a quarta que é tchau. Ele tá caçando. Tô catando madeira aqui. Queimou aqui a lâmpada. Tô escuro, né? Tô louco. Olha, melhora quando eu faço isso, né? Depois escurece. Vai entender. Semente de girassol. Roubei semente de girassol do velho, hein? Vamos catar mais. Tem mais coisa aqui pra baixo. O que é que tem aqui? Vamos descobrir. O que é que eu posso fazer? Olha aí. Dando corpo a corpo. Reposição e sentimento só atinge na ponta. Porção da velocidade de ataque. Ó, legal. Portal misterioso. Chama por uma poderosa criatura. Descredo. Não vou mexer nisso agora, não. Poderia fazer a minha casa aqui? Poderia. Mas eu quero fazer a minha casa próxima ao velhote. Vou fazer aqui atrás da casa dele. O caçador tá ali, ó. Mandando bala, matando meio mundo. Ele pega coelho, guaxininho, esquilo, né? Não vou matar as vaquinhas, nem as coisas ainda. Roubei uns pão lá do velho. Então tô tranquilo. Ah, mas você só tá catando madeira à toa, meu. Porque a gente precisa de início assim, né? Não vou fazer uma casa muito grande. Vamos iniciar fazendo uma pancada de... Pra fazer o... Tem uma fogueira aqui? A compostagem? Sei lá qual é que é. Deixa aqui. Então vamos fazer o seguinte. Paredes. Mano, tu é... Tu é... Tu é... Abusado, hein, velho. Será que dá pra pegar? Tá... Tá... Oixi. O chão não dá pra quebrar, não. Tô pegando porque... Economizar, né, meu? Aí você pode... É... Perceber ali em cima, ali. Vai descendo a fome. Tá em 70%. Pique Minecraft. Esse é o Minecraft dos old school, né? Mais velhos. O meu filho mesmo fala. Opa, é o Minecraft? É... Não é, mas é parecido. Eu acho esse aqui mais hard. Pra construir as coisas. Ó, eu peguei uma minhoca aqui. Tá escurecendo. Aê, tá vendo que tá escurecendo? Muito bem. Opa. Pega a estação de trabalho. Vai lá na casa do véi. Lá. Agora eu vou por... Já saiu? Não. Eu vou por aqui... Por aqui na casa do véi. Pra mim usar... Pra que eu faça... É... Aí. Deixa eu dar uma descida aqui. Ver se dá pra... Vamos usar... É, ele pra... Ele pra ir de um lugar pra outro do mapa, assim. De cima pra baixo. De baixo pra cima. Aí. Levanta. Levanta. Levanta não, né? Sobe. O que eu vou fazer? Eu vou dormir. Ó lá. Voltei pra dormir. Cara, tá muito escuro, velho. Olha só. Estranho, né? A bateria aqui tá no... Desculpa, tá, gente. É tudo ao vivo. Não vou fazer cortes. É que eu tô... Colocando o celular pra... Economizar aqui. Ligar a lanterna dele. Pra dar uma... Tá chovendo. Deixa eu olhar direto pelo... Pela... Aí. Nossa, cara. Acorda aí, bicho. Eita, porra. Ué? Caramba, mano. O cara dorme pra chuchu. Quatro. Cinco. Seis. Vamos acordar? Acorda lá. Os bichos ainda tão... O que a gente consegue pegar aqui? Vamos fazer o seguinte. Vamos fazer uma picareta. De madeira. O velho tá deixando usar a casa dele. Gente finíssima. Guardar esse livro aqui. Vou guardar a picareta aqui. O que eu queria? Ah, chega perto de aperto. Botão direito do mouse. Na escada ali. Mas aí... É. Vai, vamos lá. Vou trocar pra espada. Que é de madeira, viu? Vamos lá. Vamos ver se a gente acha alguma coisa. Olha a cidadezinha. Vou matar esse cara aqui, velho. Sai fora, sai fora. Vamos pôr umas belas aqui, né, meu? Vamos pegar o machado agora. Vamos catar aqui uns... O certo era pegar... Ferro, né? Vamos ver se a gente acha. Ah, tá pedindo pra eu extrair o minério. Vamos olhar aqui. Vamos quebrar aqui pra ficar mais fácil pra eu... Aí, minério, ó. Ah, o cara já veio me atacar. Vamos lá. Vamos pegar ele. Toma, zumbizão. Vamos pegar aqui uns minérios. O cara vem de lá de longe pra me pegar aqui? É sério isso? Ô, meu irmão. Dá um tempo. Toma, na tua cara. Isso aí. Parece que faltou energia, né, meu? Tô no escuro aqui, ó. Vamos lá. Pega. Pega. Aê. A gente vai começar a fazer aqui as coisas, né? Vamos... Ai, mano. Não, filho da mãe. Tô lavando pau lá daqui do zumbi. Matei o rato. Quem lembra do tíbia, né? Igualzinho tíbia. Então, pessoal. Vamos continuar com essa saga aqui. Esse aqui. O nome do jogo é... Eu não sei. Não tem acento nem nada. É o Necessi. Necessé. Necessi. Não sei. Não sei dizer a pronúncia pra você. Pouca gente gravou a respeito. E eu vou fazer essa gameplay aqui com esse jogo em especial. Tá bom? Valeu. Até a próxima. Falou. 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 Falou.